E o horário de verão deste ano de 2019 vai acabar neste final de semana Legal! Em 10 estados, inclusive no Distrito Federal Sim, então ajustem seus relógios e prepare-se porque hoje vai ter duas meia-noite pessoal A hora que der meia-noite de sábado, você vai ter que voltar o relógio para 11 horas de novo Para 23 horas, daí então a noite vai ser mais longa Vale dizer pessoal, vale lembrar que a medida do horário de verão começou a valer em 4 de novembro de 2018 E moradores dos estados da região sul, sudeste e centro-oeste, além do Distrito Federal Vão ter aí uma hora a mais neste sábado Para quem não sabe, o horário de verão foi criado com a finalidade de economizar energia E aproveitar o maior período de luz solar durante os meses mais quentes do ano Quando os dias também são mais longos A medida foi adotada no Brasil pela primeira vez no ano de 1931 E adotada em caráter permanente a partir de 2008 Então é isso pessoal, basicamente hoje você vai voltar o relógio aí para as 11 horas da noite Quando der meia-noite, então acerte seus relógios E você, o que acha do fim do horário de verão? Por favor, deixa aqui nos comentários, hein? E não deixe se inscrever aqui no canal Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti